Fala aí rapaziada Galera, quero mostrar pra vocês aqui o resultado do meu manejo na muda de penas Que eu falei pra vocês que eu não coloco nenhuma vitamina, nem nada na água Só alimentação mesmo diversificada Aí ó, a fêmea fez a muda completinha Sem falha nenhuma Tem alguns cartuchos ainda Tá terminando a muda Enxugando a muda Aqui tá o galador Enxugando a muda também, já tá cantando É o resultado galera Essa fêmea também, terminando a muda A outra fêmea Todos fizeram a muda certinho com o meu manejo galera Olha o filhote 003 aí ó Tá corrichando muito, depois vou fazer um vídeo dele Olha o outro filhote, fêmea Isso aqui é a outra fêmea Todos fizeram a muda certinho galera, no meu manejo O manejo que eu coloquei no vídeo no canal aí Porque cada um faz uma coisa né Cada um tem seu manejo Às vezes o cara acha, ah se manejo aí, não serve Aí eu tô mostrando pra vocês o resultado Sem nenhum tipo de vitamina na água nem nada Faz a muda completinha Já coloquei essa fêmea aqui ó rapaziada Que essa e aquela ali são fêmea As irmãs de Ninho E essa aqui eu já coloquei na gaiola padrão Já de reprodução Essa daqui ainda não Que eu não tenho a gaiola pra ela ainda Mas assim que eu Comprar uma gaiola dessa daqui ó Que eu uso padrão de reprodução E eu vou Colocar ela também Não pretendo fazer nenhum Nem das duas fêmeas nem esse macho Ficar com os três Isso aí rapaziada Esse vídeo aqui foi pra mostrar pra vocês o resultado Do meu manejo da muda de pena Eu queria mandar um abraço galera Pro dois inscritos aí Que acompanham sempre Manda mensagem, comenta É o Luiz Bernardino E o Rodrigo e Canarias Um abraço pra vocês aí Isso aí galera Fiquem com Deus Deus abençoe a todos Se não for inscrito no canal Se inscreva aí Falou rapaziada Fiquem com Deus E aí 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 Obrigado.